Salve, salve galera, o que tá falando aqui é o Luan Ocona. Pessoal, seguimos aqui na continuação de GTA 0.3, pessoal. Foi a conta que a gente parou naquele episódio passado, no episódio anterior. As missões, pessoal, do Uzi, eu já completei. Basicamente, a gente vai ter que fazer essa daqui agora do cemitério de aviões. A gente já conseguiu pegar a senha e os cartões. E as quatro motos de polícia que a gente tá planejando assaltar aquele cassino lá, pessoal. Do, acho que do Paulo, se eu não me engano. Então, já que estamos aqui, vamos fazer essa missãozinha aqui, pessoal. Do avião. Ah, o que está no Torino 1.2 agora? Estou ficando um pouco exposto aqui. O que é o que você acha sobre isso? Fala! Eu pensava que eles eram os seus caros. Escute, Carl, nós temos um problema. Alguns traidores de outro departamento pensam que eles podem ajudar na situação de avaliação por financiar militares de dictadores em exchange para armadilhas contrárias. Ei, não é exatamente o que você faz? Bem, meio que, mas nós temos que escolher nossos dictadores. Degenerates que nós podemos controlar. Nós tentamos manter a luta de esses caros com os princípios, porque isso muda as waters. Sim, ok. Ok, então, claro, esses idiotas foram roubando uma consinção de landminares e eles planejaram para afetá-los no Middle East e causar um pouco de raquete, e aí ele vai ficar louco e tem muita problemas. Eu quero dizer, Carl, você gosta de maimar pessoas? Curios. Maimar? Algumas pessoas... Anyway, o ponto é, você e eu, Carl, nós somos os mesmos. Agora, sim, é um trabalho de mal, mas alguém tem que fazer isso. Mas se você arrumar isso, isso causa uma situação de tinderboxas em todo o Latino e o Middle East. Agora, eu falo com o grande homem. Você tem a segurança para eliminar esses caros. Como é isso? Hum? Mano, matem governantes. Matem, chmille. Vem lá, não olhe assim. O que você pensa é como controle de peste. Isso funciona para mim. Ok, vamos lá, eu não posso ficar aqui agora. Eu sou demais, eu tenho que ir. Ok? Eu estou fora daqui. Estranho, perfeito, que eu vou escutar uma bomba em um avião. Use a moto para subir no avião. Dirije a moto na rampa antes que eu acolhe. Vai subir na rampa do avião agora. Ih, caramba! Será que vai dar tempo, véi? Você precisa. Você está preso dentro do avião. O avião está cheio de explosivos. Tome cuidado. Carbon-based buffoon. O avião está cheio de explosivos. Não perdeu o avião. Ah, 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 ah! Dá-me essa bola! Ah! Ah, ah... Porra, porra! Ah! Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah! Ah... Ah, ah... Ah, fiquei decepcionado agora, velho. Poxa! Se a gente usar arma de fuga, a gente explode, velho. Fuga que é a secona, ó. Só obsidi aí. Poxa, meu. Que vacilo. Pra lá de novo, pessoal. O que é que o avião é? O grande... Você é só uma c****. O que é ela? Beleza Eu peguei o paraquedas, sim E agora? De boa, né? Coloque a mochila com explosivos em algum lugar Mano, mas aonde, velho? Qual é a porra dessa mochila que eu encontrei? Aqui é uma paraquedas A mochila com explosivos é aqui Vou jogar ela bem aqui, ó Aqui Beleza Agora eu vou sair fora Eu vou pular do avião Se for só isso A gente deu certo, pessoal O avião tá bastante alto, velho Eu não tô enxergando nada Vamos só descendo, CJ Eu preciso estudar de cara junto com o chão aqui Eu tamo arrombado Beleza, moço O avião tá bastante alto, velho Bora lá, CJ Vamos chegar perto da... Do aeroporto Beleza Beleza Bem-vindo Namaste Amaste Peace Carl, meu irmão Ei, Truth, onde você está? Just checking that you are no longer on government business Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil Ei, man, you okay? Everything is transient Whoa, man I'm passing through life, same as every man Okay Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need to know basis Oh, no, man Two lies don't cancel each other out You know that We pay them to lie to us Is that what our founding fathers wanted? No more, friend No more We're not alone Get off me, man What's going on? Everything is going on Don't you get it? There's a place Not even on the map A train is about to leave It can explain Better than I ever can Boy, this is gonna blow your fucking mind We got work to do You better drive I'll explain The elegance does not even touch it Okay Hey, Troop, do we have a plan here? Go, go, go Hey, hold on, dude And I take off of it No more, like I don't know I know It's just so long I Nap Let's not lugar tá aberto nossa e beleza eu entendi tudo aqui velho os militares oi e caramba tem que apagar esse eloforte aí né oi por como é que a gente vai entrar o tom de guarda que tem aqui velho abre as portas um abra as portas de lança o controle e quando estiver com o óculos e eu tenho que precisar dessa parada aqui ó é a de o óculos e aí o possível intruder sited condition blue set search lights to tracking mode e aí e aí Desenvolvimento de intrusion. Desculpe. 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 O que é aquele som? O perimetro está seguro. Desculpe. Desculpe do Código Blue. Este é o Código Red. Todos os personagens adotam protocolos intruders. All towers are cleared to use lethal force. Repeat, lethal force. Lockdown protocol initiated. Blast doors and security tower isolated. Thought I heard something. I'm moving up! I need some R&R. 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 O que é aquele sucesso? 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 Tem que apagar essa luz aqui O cara lá em cima É pessoal, só apelando aqui pra gente passar Ah, pô, tem que apagar a porra dos refletores Aqui, ó Eu subi aqui Consegui cair O que é aquele sucesso? O que é aquele sucesso? Passa através da área 69 E vá até Patrulhar na instalação Beleza Na sala de controle Você poderá desativar alguns Ih, caramba, agora lascou, veste Instalação de personnel, por favor, fique em consciência Nós estamos em condição rosa Isso não é um desfile Essa faculdade foi brechada Todos os personagens de segurança vão para os labos de pesquisa, agora Os personagens se lembraram Que o download do blog vai ser proibido Do blog O bibliotec Cobam Se você nunca roubaram os mugs de Composite Lab, por favor, retornem-os. Todos os personelos desejam ir para Shazam tonight, por favor informe a recepção de seus primeiros conveniões. Pode ser o proprietário da alienação na ponte de Diagnostics Lab, removê-lo. A Glorby e o Deli chegaram na cantea. O menino de hoje está postado na cantea. Bofbags podem ser pedidos por resultados humanos. Que bom! Por que eu estou tão roubado? Vamo aqui, pessoal. Personel found that stealing alien technology will not be invited on the next staff night out. Beleza, só que a gente parou no mesmo local onde a gente estava. Não tem nada por aqui, velho. Tem que interagir com alguma coisa. Com essa parada aqui, bicho, ó. Sim. E agora, bicho? Sim. E agora, bicho? E agora, bicho? A sconella se lembra de correr em corredores enquanto segurando callem as pedras não é permitido. A máquina de ferro agora foi refilada. Ah, agora eu se liguei, pô, ó. Olha os caras aqui, não vou matar eles, não. Multivector de manhã. Sistema de foguete... Foi desativado. Simulação de tempo de tempo. Vamos subir aqui essa escada. Não sei quem tem que interagir com essa parada aqui, véi. Vai ter que sair agora? Não sei, véi. Primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui. Tudo trancado. É, vai ter que dar o fora mesmo. Porra, e agora? Uns trancaram ali. Tem que achar o meio de sair daqui agora. Isso agora complicou. Olha o link que entrar aqui, a gente tem, ó. Os caras fecharam? Nada por aqui. Pessoal, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Espero que vocês tenham um pouco de paciência, viu? Prouda, CJ. Prouda, CJ. Tenho que procurar a saída daqui. Correu. 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 Mano, não é por aqui. Será que vai ser pelo aquele lugar onde a gente matou as polícia? Correu. Mano, isso aqui é um labirinto, velho. Por favor, não há mais violência! Pegue meu passaporte e vá! Código Red! Código Red! Intruder tem penetrado o projeto. Todos os personagens militares vão alcançar imediatamente. Código Red! Já era! Olha aqui! Já era! Já era! Isso aqui é um labirinto, velho! Temos um vazio de 60 milhões de dores. Temos que subir bastante. Temos que subir bastante. Ai meu Deus do céu, até isso eu sou ruim. Boa CJ, sai daí CJ. Os indivíduos estão roubando o jetpack. Todos os personagens militares, fora de fogo, atirem os atos. Vê-los! Esse é um projeto de 60 milhões de dólares. Pegue o General Mills na linha. Acho que esse ele anda mais rápido. É. Sem dúvida que ele anda mais rápido assim. Beleza, bora lá. Já estamos chegando perto do final da missão, pessoal. E aí, eu sei, Desce. Cora, moleque, cara. Ei, cara você vai. Você melhor segeschar alguém rápido. Lá fora, tenha uma boa viagem, cara! Ei, pera... Ah, foi muito tempo de pedir para ter um levantamento na cidade? No Street, não tem nada. San Ferreiro aqui também, não tem nada. Então, pessoal, eu vou voltar lá para... Aqui. Lá para o cemitério de aviões. Beleza. Deixa eu voltar lá para o cemitério de aviões para ver se tem alguma outra missão para a gente fazer, pessoal. Beleza. Deixa aqui por baixo para andar mais rápido. Pegar esses atalhos. Beleza. E aí, Carl? Carl, sou eu, a verdade. Nós temos um dia com o destino, cara. Em cerca de 5 minutos. Onde você está? No cemitério do avião do avião que você está ficando por aí. Ah, tá. No cemitério do avião. Já estamos aqui? Deixa eu pegar minha motocan de novo. É só encerrar o vídeo. Achei que vai ter mais missões que a gente fazer aqui do avião, mas vamos fazer sim. Vamos fazer isso aqui pra gente finalizar. Nesses dois últimos episódios passados aí, fiz só duas missões, mas eu vou fazer essa. Caramba! Onde está esse cara? Oh, puta! Ei, cara, olha lá! Onde está começando aqui. Dizem o que? Não todas as coisas fantásticas são mentiras, Carl. Hoje nós vamos saber tudo. Ah, eu não posso esperar. Eu entendo que conhecimento é verdadeiro sagrado em este lado do mundo. Man, eu tento, mas eu não consigo lutar para nada. Você melhor fazer isso. Lá no trem, matem os guardados, se inscrevam e procuram coisas. Ah, sim? E? O que coisa? Eu ainda não sei. Ah! Você ainda não sei. Eu estava começando a pensar que você era um lunático. O que você quer dizer que você ainda não sei? Você estará roubando a resposta. Olha, voar o jetpack, land no trem, e roubando o que eles mais querem. Tchau! Certo! Escute! Eles estão vindo! Nós bettermos ir. Pai na terra, cara! Vai com o jetpack até o trem e roube tudo o que eles querem que você pegue. Mano, como assim? Esse truffle é muito louco, velho. Se liga só na queda dele. Porra, foi aquilo que aconteceu. Ele quer paz na terra, mas ele é meio ladrão, hein? O CD é bem estalhado. Faz tudo o que os caras mandam. O pau mandado, mas é assim que tem que ser, pessoal. Ou a entrada aqui de Las Venturas, ó. Parece a entrada de Las Vegas. Maluco! Então vamos lá, pessoal. Fazer essa última missão aí do vídeo. Vamos ver se encontrar esse trem aqui. Vamos pausar e pegar alguns... Algumas coisas que o Truffy tá querendo. Beleza, vamos aqui direto pelo trailer mesmo. Ou pelo chão, que por assim acho que ele anda mais rápido que pelo ar. Atire nas caixas do trem para encontrar... Outra... Ai, já. Já, velho. Ih, apa! Ui, caramba, tá! Não tava nem ligado que ela é o trem... A do trem de carga do exército, velho. Deixa eu levar um subir um pouquinho aqui. Ih, eu tenho uma arma de infecção. Maravilha. Vindo pro tempo em 10-37, Tirar em segundo lugar. Já era? A primeira caixa tá vazia. Ah, tá só. O que é, pois? Ah, tá! Ah, tá. E aí, pois? O que, foda-se? Você realmente quer me lutar? Vamo dar o fora Mano, que gosme aquela... Que gosme aquela! Aí deve ser coisa do governo Bora lá CJ, vamo dar o fora daqui, vamo entregar pro Truth Duas estrelas Você tem isso, cara? Eu tenho algo Deixa eu ver Oooo... tudo é diferente agora O que é? Tudo Eles chamam isso... anos zero Eu vou estar em contato Espera! O que é? É... Até amanhã Propriedade adquirida, eu achei que isso aqui já era nossa, véi Beleza Esse dia tá ficando rico, hein? Missão completa Não tem mais missões por ali Pessoal, eu vou fazer o seguinte Eu já te peguei ali, pá Quem conseguiu pegar, roubar Então, foi o seguinte Pessoal, foi o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um episódio de GTA Sara Dress Tá saindo um vídeo novo todo dia de GTA Então, é isso Não se esqueça de dar um gostei pra fortalecer o nosso trampo aí Então, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau! Até o próximo vídeo